E amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, um novo dia eu sei, virá por certo, mas que estarás aqui, aqui bem perto, vejo o dilema que invade a minha alma. E amanhã, não mais viver o amor que vive em nós, não mais ouvir, enfim, em tua voz, tantas palavras, que me trazem calma. E amanhã, se acontecer o fim, como eu suponho, encontrarás, nos versos que componho, o teu adeus, e toda a minha voz. E amanhã, se me deixares, por querer-te tanto, recordarei, mesmo banhado em frango, e fui feliz, contigo o teu amor. E amanhã, se acontecer o fim, como eu suponho, encontrarás, nos versos que componho, o teu adeus, o teu adeus, adeus, e toda a minha voz. E amanhã, se me deixares, por querer-te tanto, recordarei, mesmo banhado em frango, e fui feliz, pois, filho, o teu amor. E amanhã, e amanhã, e amanhã.